Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Cristina Botalo, esse é o meu canal Cores da Cris e hoje eu vou fazer um vídeo aqui preto no branco, todo diferente, um vídeo preto no branco de conversa, só que colorido, e vai ser como a gente fala, ao vivo em cores, porque eu não vou ter tempo de editar, porque hoje é terça-feira e terça é o dia de ter um vídeo novo aqui no meu canal e essa semana eu não consegui me organizar com um vídeo bonitinho, todo editado, mas também não quero deixar de passar por aqui. E faz tempo que eu estou querendo fazer um vídeo de conversa. A gente vai adiando as coisas, vão aparecendo outras no lugar, mas eu acho que o momento é oportuno. Eu queria trocar um pouco as impressões que eu tenho vivido das coisas que vêm acontecendo aqui, porque eu acho que muitas pessoas estão passando por isso também. E eu fico à vontade de falar isso com vocês, vocês têm me acompanhado aqui no meu canal, aí toda semana assistindo um vídeo novo que eu trago, então eu me sinto à vontade para me abrir com vocês também. Esses tempos andam difíceis, né? A gente anda meio sem ânimo, sem inspiração, sem motivação. Já faz um ano que a gente está vivendo essa situação difícil da pandemia, muitas pessoas com perdas irreparáveis, né? E todos nós afetados de uma forma ou de outra. Então, tem sido difícil, sim, para todo mundo. E se você está aí desanimada, desanimado, não pense que você é a única pessoa, não. Isso está acontecendo com todos nós. Eu tenho vivido muitos altos e baixos. E se tem uma coisa que sempre me deixa para cima, é o meu trabalho. E compartilhar isso com vocês agora, gravar esse vídeo, é também o meu trabalho. É um compromisso que eu tenho de vir aqui no meu canal toda semana com um vídeo. E eu levo isso muito a sério, muito embora eu não deva nada a ninguém, ninguém vai me cobrar se eu não publicar um vídeo, enfim. Mas, por que eu acho pertinente falar sobre isso? A gente precisa encontrar uma motivação na vida. Principalmente nesses momentos que a gente não tem motivação nenhuma. Então, vir aqui, ter o compromisso de postar um vídeo, ter o compromisso de trazer uma ideia nova, uma inspiração, uma troca, é algo que eu levo muito a sério. Então, mesmo sem a cobrança, eu me cobro. E isso me faz me mover, me motivar. Mas não é só disso que eu quero falar, não. Já que esse é um canal de inspirações, né? Eu quero dizer para vocês o que tem me deixado bem, o que tem me feito ficar animada. E aí eu vou contar um pouquinho aqui para vocês, mas para eu poder ilustrar melhor o que eu vou dizer, né? Vocês podem acompanhar ainda no meu blog, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, para você ver lá a minha produção mais recente. Nos últimos meses, né? Do ano passado para cá, eu voltei a me envolver muito com a técnica de flores prensadas, que é uma técnica muito antiga, na verdade, o meu primeiro trabalho artesanal. E eu mergulhei nesse universo, porque eu organizei um curso, que, aliás, está acontecendo, se você tiver interesse, está aí disponível. Mas, enfim, eu retomei uma técnica que por muitos anos eu fiz, mas que eu sempre fiz do mesmo jeito. E o ano passado, até para poder organizar esse curso, eu fui pesquisar mais, estudar mais, né? Me aprofundar um pouco mais, até para poder trazer isso. E isso me fez muito bem. Então, o que eu queria dizer, que uma das coisas que pode nos ajudar nesse momento é estudar. Então, encontrar um tema que te interesse e tentar se aprofundar nele, tentar ir mais além, tentar olhar para outras coisas e outras pessoas que fazem isso também, pode ser muito útil, pode ajudar. Na minha experiência, isso tem ajudado. E trabalhar com essas flores prensadas também me fez despertar para o interesse para muitas outras técnicas, muitas outras práticas. Inclusive, eu fui conhecer um novo tipo de trabalho, que é a impressão botânica. Vou colocar no meu blog, hoje, um post sobre essa técnica. Não sei se vai ser antes ou depois de postar o vídeo, mas, de qualquer maneira, vai estar lá. E eu tenho ficado realmente encantada com esse trabalho. E estar encantada com alguma coisa é ótimo, que te faz não olhar para o resto, não pensar. Isso não quer dizer que a gente não se importe. É um tipo de alienação, entre aspas, você ficar alheio um pouco ao que está acontecendo. Mas não é porque você não se importa. É porque, dessa maneira, você consegue se organizar para fazer algo produtivo. E os trabalhos manuais, todos os trabalhos que a gente pode fazer com as mãos, tocar fisicamente, que são concretos, podem ser uma terapia realmente muito útil quando a gente está muito mal, assim, emocionalmente. Então, eu aproveitei esse momento. Me isolei um pouco das coisas que fazem mal, que é ficar acompanhando notícias, ficar mergulhando na coisa ruim que a gente está vivendo. E procurei mergulhar em outra coisa. Numa pesquisa de um trabalho que me interessa, numa pesquisa de um trabalho que eu já fiz e que eu quero aperfeiçoar, e de um trabalho novo que eu quero aprender e incorporar. Então, sem querer ser aquela que vai dar conselho, né, de autoajuda e tudo mais, mas trocando uma experiência mesmo. Procure alguma coisa que te motive e tente mergulhar nesse universo. Isso vai te ajudar, com certeza, pode te ajudar a não ficar tão abalado com a realidade tão difícil que a gente está vivendo. E, nesse caso especial, pra mim, como é um trabalho feito com flores naturais, com plantas, mexer com as plantas também tem sido muito útil, muito terapêutico. É uma coisa que, às vezes, você está tão... A cabeça não está acompanhando, né, não dá pra fazer uma coisa muito complexa. Mas dá pra colher uma flor, dá pra plantar uma flor no vaso, dá pra sair pra uma caminhada. E essas coisas podem te ajudar. Você pode estar num lugar que tem mais recursos de parque, de plantas, de flores, ou você pode estar numa cidade. É surpreendente, por exemplo, eu moro aqui em São Paulo, e sair pelas ruas aqui do meu bairro, caminhando, a gente encontra uma variedade de plantas e de flores enormes. E, basta você prestar atenção, né, olhar um pouco, olhar com um olhar diferente que você vai ver. Isso pode ser uma alternativa. E uma outra coisa que eu experimentei nos últimos meses, e que também está sendo muito útil, é retomar trabalhos antigos meus. Eu vou fazer um post também sobre isso no meu blog. E, se você quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, no Instagram, eu tenho postado bastante dessas técnicas. Vou deixar os links na descrição desse vídeo também. Mas eu retomei um trabalho em serigrafia, que é a técnica que eu escolhi pra ser a minha linguagem, né, autoral, como artista. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz em serigrafia, que é uma impressão em estilo, quase como uma monotipia, né, que eu uso as formas e imprimo uma única prova, que uma nunca é igual à outra. Esse foi um trabalho que eu realizei a primeira vez em 1986, quando eu estava ainda começando, engatinhando mesmo nessa experiência, e nesse universo, nesse meu caminhar aí com a minha arte. Depois, por volta do ano 2000, 2001, eu retomei essa técnica. Eu retomei, e ela já tinha outros aspectos, incorporei outras formas e outras cores, e ela ficou um pouco diferente. E agora, em 2021, eu voltei, novamente, 20 anos depois, a trabalhar com essa técnica, né, que é a impressão serigráfica como monotipia, e foi uma grata surpresa. Primeiro, é sempre possível a gente tirar algo novo de alguma coisa que a gente imagina que já é conhecida, que a gente já fez tudo o que podia, e que não vai sair nada de lá. Eu, na minha experiência prática com esse trabalho, eu praticamente, eu trabalhei com ele três momentos da minha vida com uma diferença de quase 20 anos para cada um desses momentos. E em cada um deles foi uma grata surpresa. Então, procure fazer isso. Às vezes, você imagina que não tem um recurso aí, sei lá, de criar algo novo, do nada, então, olha para alguma coisa que você já fez há bastante tempo, tenta fazer de novo, tenta fazer diferente, tenta fazer melhor, sei lá. Isso tudo pode parecer uma coisa muito óbvia que eu estou falando, mas é a experiência prática que eu tive nesses últimos tempos e que eu posso dizer para vocês, me ajudou. Porque quando a gente está com a cabeça muito confusa, perdida, sem muito eixo, sem muita direção, voltar um pouco para trás pode ser o caminho. andar em algum caminho que a gente já esteve, mas olhar para as coisas de uma forma diferente pode ser uma forma muito boa, muito eficaz de aprender e de criar algo novo. E eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento. Estamos todos feridos de alguma forma, estamos todos afetados, mas a gente vai ter que encontrar um lugar, um jeito aí dentro da gente de nos refazermos, de sairmos dessa, não como éramos antes, mas pelo menos com uma boa estrutura para dar conta do que virá em si. E é isso, gente. Um vídeo super no improviso, uma reflexão, mas faz tempo que eu estava querendo ter uma conversa aqui com vocês. É muito importante para mim essa troca. Eu agradeço muito você que está aí do outro lado e que me acompanha sempre. Semana que vem eu volto com mais um vídeo, quem sabe uma técnica nova. Sim, eu tenho feito alguns trabalhos diferentes. O vídeo da semana passada, por exemplo, de pintura em porcelana com caneta ficou muito legal. Se você não assistiu, aproveita para ir lá assistir. E eu fiz umas coisas novas que eu ainda quero trazer para vocês nos últimos tempos. Então, se você não se inscreveu ainda no meu canal, inscreva-se, curta o vídeo, deixa aí no comentário alguma reflexão bacana que esse vídeo aí te inspirou. E na semana que vem eu volto por aqui. Obrigada por me acompanhar sempre. Até mais.